Muito boa noite pra você. Um homem matou a ex-esposa a tiros hoje cedo no condomínio onde ela morava com a filha do casal em Curitiba. Em seguida, o homem foi baleado por policiais que foram chamados para atender a ocorrência e também morreu. Em menos de um mês, esse é o quinto caso de feminicídio aqui na capital. O crime aconteceu na portaria do condomínio onde Aline Lanes morava. A professora, de 29 anos, foi morta com dois disparos feitos pelo ex-marido, Ederson Silvério Francisco. Depois de atirar, ele acabou encontrando uma equipe da polícia e teria atirado contra a viatura. Ao revidar, os policiais atingiram Ederson, que morreu no local. Ele tinha 35 anos. Ao momento que ele realizou esse ato contra a ex-esposa dele, ele empreendeu fuga e uma viatura nossa acabou encontrando ele próximo ao local. Na tentativa de fazer abordagem, na primeira já verbalização, para tentar contê-lo, ele veio apontar sua arma de fogo contra a equipe policial, que de imediato obrigou-se a reagir, alvejando ele. Segundo a polícia, Ederson veio até o condomínio no início da manhã e discutiu com Aline. Depois disso, ele foi embora. Mas voltou horas depois, armado, ele teria ameaçado o porteiro para conseguir entrar no prédio. Lá dentro, de acordo com vizinhos, o casal teve uma nova discussão. Ederson teria batido em Aline antes de atirar. Aline e Ederson foram casados durante cinco anos e tinham uma filha de quatro. A separação aconteceu há dois meses e, segundo esse tio de Aline, não era aceita pelo ex-marido, que já tinha feito ameaças a ela. Ele tentou se matar há poucos dias e estava fazendo muita loucura e hoje ele não deu de cedo e disse que ele veio apontar ela. Não deu de cedo. Ele ameaçava ela de morte? Queria botar isso? Ameaçou ela e tudo. Segundo a polícia, Aline chegou a registrar uma queixa na delegacia de homicídios, relatando as ameaças. A motivação do crime, de acordo com o delegado responsável, foi porque Aline não queria a reconciliação do casal. Olha só, esse ano, 118 mulheres foram vítimas de feminicídio aqui no Paraná. Segundo o Ministério Público, em cerca de 90% dos casos, os companheiros ou ex-companheiros são os autores dos crimes. Segundo o Ministério Público, em cerca de 90% dos casos, os companheiros ou ex-companheiros são as ameaças de homicídios. Segundo o Ministério Público, em cerca de 90% dos casos, os companheiros ou ex-companheiros são as ameaças de homicídios.